E o trabalho também em parceria com a Polícia Civil é fundamental, porque para você, se você for fazer só a missão da Polícia Militar, você não vai conseguir chegar no objetivo de saber quem é quem ali dentro, porque você estaria só na ostensividade. Então, você puxar a Polícia Civil para trabalhar contigo, você traz a investigação, entendeu? E aí você vai sabendo quem é quem. Já teve situações de a gente começar uma operação, já tinha a parceria com o doutor Reginaldo, que estava na delegacia da área, e os caras que estão envolvidos aqui são esses, o pessoal já reconheceu, o delegado fez a investigação dele, fizemos, saímos ali para fazer as prisões em casa. Não sei, batendo na porta, vamos, olha. Então, você consegue minimizar o efeito colateral, entendeu? Pô, isso aí é primordial, né? É porque você já está morando ostensivo ali, diariamente ali, fazendo as ruas, então, basicamente, você já conhece cada um ali da comunidade. E vamos dizer assim, eu fazia um exercício de estar mostrando para o policial que está ali no dia a dia o seguinte, você está ali dentro da comunidade, aí você, o cara sai para trabalhar e tu aborda ele, aí o cara volta do trabalho e tu aborda ele de novo, aí o cara sai para trabalhar e tu aborda ele de novo. Quando o cara bota um som do aniversário do filho, aí tu vai lá e põe, o som está alto, entendeu a parada? Então, você só vai trazer só o desconforto, só o desconforto. Está afastando mais o cara de ser solícito ali alguma... Então, a gente procurava fazer um trabalho amplo e não só se ater à nossa missão ali policial. E para a gente fazer um trabalho amplo, tem que trazer os outros órgãos, não adianta. Tem que saber ali a forma da Polícia Civil, foi fundamental. Fundamental, Polícia Civil, Rio Luz, CEDAI, Conservação, o contato com o subprefeito da região, entendeu? Acredito que no início ali, da UPP não foi muito bem visto para todo mundo. Como é que foi para vocês lá dentro? Não, existiam comunidades que não tinham o PP que pediam o PP. Tinha a realidade dessa... Porque você não pode aumentar sem planejar, entendeu? Então, eu acho que se teve algum problema, foi nesse sentido. Porque você não pode aumentar sem planejar. A UPP, ela trouxe ali uma ideia do somatório de competências que se fizer dentro desse conceito, o negócio está certo. Um planejamento certinho ali, os apoios, os órgãos ali, uma complementação ali ajuda... Vou te dar um exemplo. Nós, quando eu estava na UPP Mangueira, eu recebi cerca de uns 15 policiais novos, recém-formados. E eles não estavam ainda trabalhando, eles não concorriam escala. Então, a comunidade, os moradores não conheciam, não sabiam quem eram eles. Então, eu peguei eles, sem farda, fizemos uma pesquisa dentro da Mangueira. O que você... Como se eles queriam a polícia presente, qual era o objetivo deles, qual era a nota que eles davam para o serviço da UPP de 0 a 10. E aí, quando a gente fez a pesquisa que veio o resultado, a comunidade queria mais polícia, a comunidade queria mais participação da polícia no dia a dia, eles pediam mais interação dos policiais, e a nota que eles me davam era 4,5. Eu fiquei olhando, eu falei, pô, se o cara quer mais polícia, como é que ele me deu a nota 4,5? E aí, eu falei assim, pô, sabe o que eu vou fazer? Vou botar os policiais para trabalhar como se fosse associação de moradores. Eles vão fazer um apanhado igual a associação faz. E ali, eu criei um grupamento dentro da UPP que começou a fazer um trabalho diferenciado nesse sentido. Aí, não está tendo coleta de lixo, pô, chama o pessoal para poder recolher o lixo. Ah, faltou água. Tem que botar água lá. Ah, faltou luz. Aí, a gente começou a fazer um trabalho puxando para o lado da competência da associação de moradores. E eu tinha um contato muito bom com o subprefeito da área. E ele começou a me apoiar, por quê? Quando a gente chegava, por exemplo, na Rio Luz, a gente só vai lá se a associação chamar. Vocês não. Não, não, mas vocês têm que ir. Não, não, a gente só vai se a associação chamar. Manda a associação chamar a gente. Aí, o subprefeito entrava no circuito e a Rio Luz ia. Três meses depois, eu refiz a pesquisa. A minha nota aumentou de 4,5 para 6. A imagem da polícia militar melhorou dentro da favela. A imagem da UPP melhorou. Os piores locais, os locais mais problemáticos, foram os locais que mais me deram retorno positivo. Entendeu? Por quê? Porque a cabeça do morador que está lá, ele pensa que a UPP vai levar isso tudo. Ela vai levar emprego, ela vai levar educação, ela vai levar oportunidade de trabalho, ela vai levar segurança. Entendeu? Ela vai levar tudo junto. E não adiantava eu chegar ali só com a imagem da PM. Porque na visão daquele morador lá, ele não via nem a UPP como a PM que ele está acostumado. Então, a partir dessa pesquisa, a gente começou a desenvolver um trabalho para melhorar a nossa imagem dentro da área da UPP. Foi o melhor cenário que eu vi dentro da UPP foi após essa pesquisa que eu fiz. Que eu comecei a entender a cabeça do morador. Pô, isso aí foi fundamental. Mudou tudo. E aí, a gente começou a entender que o cara está ali, mas a grande maioria que está ali não tem envolvimento. Entendeu? Porém, os caras já estão inseridos naquele meio ali e eles não têm aquela perspectiva de melhora. Quando você leva uma coisa diferente, vamos fazer dessa forma, diferenciado, dando voz, ouvindo, dando atenção, o tratamento muda completamente. Entendeu? Já aumenta a chama dele uma esperança mágica. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei para tomar café e eu fazia questão de tomar café dentro do morro. Não tomava café fora, não. Cheguei lá, aí teve uma senhora que me procurou, me olhou para mim e falou assim, comandante, eu perdi toda a minha insulina. Aí eu olhei para ela e ao mesmo tempo eu pensei assim, será que ela vai criticar a PM porque ela perdeu a insulina? Fiquei pensando aqui, esperando o próximo passo dela. Aí ela falou assim, olha só, nós ficamos, já estamos três dias sem luz. Minha geladeira já perdi tudo e minha insulina já foi embora. A gente vai organizar para fechar a Visconde de Niterói. Aí eu pensei para mim assim, esse problema vai ser da PM. Então você analisa, um simples fato de não ter luz não tem nada a ver com a PM, mas o impacto que isso causa tem tudo a ver. Entendeu? Então, essa proximidade, essa quebra de gelo que começou a ter, você começou a, a comunidade começou a falar com você, começou a te mostrar uma outra realidade.